Olá, sou o José Conde e estou aqui na Bracefilling das Experimental do Planeta de Baixo, da Ripamonte. É um planeta que tem uma facilidade de som muito grande. A missão é muito direta, muito simples de tocar. Cuidado para esse também é bestial e aconselho-vos claramente a experimentarem que vale a pena. Obrigado, até à próxima. . 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